bom dia galerinha da 900 é professora maria mariana de biologia né hoje nós vamos dar a continuidade ao que a gente tem feito que a gente está dando uma revisada nos conteúdos e corrigir os exercícios né através da questão do exercício a gente vai dar uma revisadinha no que a gente tem visto aí dos conteúdos é antes de começar o vídeo eu quero dar um recadinho para vocês muito importante primeiro não deixem de fazer as atividades do saiz tal eureka gente é divertido vocês vão gostar para caramba porque é em formato tipo de um jogo então é bem bacana não deixem de fazer e segundo essa semana está postando para vocês uma atividade avaliativa para a gente ver como é que estão como é que está o funcionamento ainda do aprendizado é muito importante que vocês façam atividade ela tá lá disponível para a galera do ano ano não deixem de fazer atividade são dez questões marcar super de boa a gente vocês vão gostar dessa então vamos hoje para a nossa correção do capítulo 8 que ele vai falar do citoplasma e das organelas celulares esse capítulo eu tô fazendo a correção do duvai mandar aula para vocês essa semana eu e do duvai lembrando de novo que a gente está cada hora um grava um vídeo vídeo né e é para 900 e 901 assistirem todos os que eu gravo e todos que o do gravam tá porque a gente está dividindo aí a os conteúdos então tudo que ele gravar é para as duas turmas assistirem tudo que eu gravar é para as duas turmas assistirem tá então vamos lá o capítulo 8 citoplasma e na correção então vamos seguir para a página 57 tá que a gente tem a primeira atividade aí tá na página deixa eu conferir aqui primeira atividade tá na página 57 é um testando seus conhecimentos tá vamos lá vamos lá na 57 aqui ó gente tem um testando seus conhecimentos aqui na página 57 vamos lá ó número 1 o que são e qual a função dos ribossomos nesse capítulo gente a gente vai conhecer todas as organelas celulares e a gente tem que saber muito importante saber a função de cada uma saber mais ou menos como é que é o formato de cada uma que pode aparecer um exercício ali que organela é essa pum aí botar lá uma setinha para organela e você tem que saber identificar que organela é então é importante a gente saber o formato a estrutura ea função dentro da célula de cada organela tá então qual a função dos ribossomos o que são e qual é a função primeiro ribossomos são organelas não membranosas está formada pela associação entre moléculas de rna e proteína eles encontram-se associados à membrana do retículo endoplasmático ou na forma de polirribossomos e são responsáveis pela síntese de proteína na célula vocês viram o vídeo que o Dudu fez aí de sim de síntese de proteína vocês viram aí que os ribossomos eles atuam juntamente com alguns rnais aí na síntese proteica né então principal função deles aí a função deles aí a função deles eles são responsáveis pela síntese proteica tá então vamos lá número 2 determine as diferenças estruturais e funcionais observadas nos dois tipos retículo endoplasmático lembrando que a gente possui aí retículo endoplasmático liso né e retículo endoplasmático rugoso ou granulado então vamos lá é o retículo endoplasmático granuloso apresenta inúmeros ribossomos aderidos à sua superfície e é responsável pela síntese de proteína para exportação já o retículo endoplasmático não granuloso né o retículo endoplasmático liso é desprovido dos ribossomos por isso que ele é lisinho né ele não tem os ribossomos acoplados e está associado ao metabolismo de lipídios de gorduras tá gente número 3 que relação é possível estabelecer entre o retículo endoplasmático e o complexo golgiense ou complexo de gold as substâncias produzidas no retículo endoplasmático são diferentes são direcionadas para o complexo golgiense onde são modificadas selecionadas e empacotadas então é como se fosse o seguinte as substâncias vão do retículo endoplasmático né vão para o do retículo endoplasmático vão para o complexo de gold que é como se ele fosse uma central dos correios ele vai chegar lá vai modificar aquilo vai selecionar vai empacotar tudo para mandar para outras áreas aí vamos pra 58 na 58 aqui ó nós temos ainda uma continuaçãozinha desse testando seus conhecimentos número 4 que organelas estão envolvidos no metabolismo energético das células que é responsável pela energia e das células as mitocôndrias tá gente são as organelas envolvidas no metabolismo celular pois são responsáveis pela respiração celular é a função das mitocôndrias número 5 que organelas celulares são encontradas nas células vegetais e garantem a elas a capacidade de realizar fotossíntese que organela tá na célula eucarionte vegetal que é responsável aí pela fotossíntese são os cloroplastos tá gente são organelas que realizam a fotossíntese cloroplastos agora vamos para atividades propostas vamos lá para as atividades propostas número 1 o retículo endoplasmático granuloso é responsável pela síntese e transporte de proteínas no entanto a síntese proteica é realizada por grânulos que estão aderidos a eles denominados quem são os grano luzinhos que estão agarrados no retículo endoplasmático granuloso são ribossomos acabamos de falar na questão anterior então alternativa correta letra b de bola ribossomos número 2 assinale a alternativa que contém as organelas celulares realizar relacionadas com a síntese e com a secreção de proteínas respectivamente então ele quer síntese de proteína né não é síntese primeiro e depois é secreção então vamos lá quem vai ser responsável pela síntese proteína retículo endoplasmático granuloso e quem vai ser responsável pela secreção vai ser o complexo de golges também estava numa questão anterior né então letra a número 3 a figura seguir representa o processo de olha o que está mostrando na figura gente passo 1 saindo uma coisa lá do núcleo bolinha né bolinha tão saindo ali ó não do núcleo não do do retículo endoplasmático aí e indo para outra área celular complexo de golges né então vamos lá a figura está mostrando o processo letra c gente está mostrando o processo de secreção celular tá e o número 2 é o complexo de golges ok número 4 mergulhadas no citoplasma celular encontram-se estruturas com formas e funções definidas denominadas organelas citoplasmáticas indispensáveis ao funcionamento do nosso organismo associ as organelas com suas respectivas funções essa é uma questão que aparece bastante está em prova então a gente tem aqui ó 1 complexo de golges 2 lisossomos 3 peroxissomos 4 ribossomos e 5 centriulo aí a gente tem que associar aqui ó responsável pela desintoxicação de álcool e decomposição de peróxido de hidrogênio quem vai fazer isso são os peroxissomos então 3 local de síntese proteica onde é o local de síntese proteica síntese proteica nós ribossomos 4 modifica concentra empacota e elimina os produtos sintetizados no retículo endoplasmático granuloso quem é o centro aí dos correios da célula o complexo de golges ou complexo golgiense 1 vesícula que contém enzimas as células fortemente hidrolíticas formadas pelo complexo de golges são os lisossomos número 2 e responsável pela formação de sílios e flagelos eu vou ter os centriulos número 5 então aí vai ficar uma sequência de 3 4 1 2 5 alternativa correta letra A número 5 observe a figura ao lado a organela citoplasmática envolvida no processo esquematizado na imagem é denominada vamos lá que organela é essa que está sendo aí envolvida na imagem de hipnocitose de fagocitose de clasmocitose é o lisossomo tá gente é o lisossomo letra B de bola número 6 a fotossíntese e a respiração celular ocorre respectivamente fotossíntese nos cloroplastos acabamos de ver numa questão anterior então só pode ser a alternativa D ou E e o outro é a respiração celular também estava na alternativa anterior quem é responsável pela respiração celular? as mitocôndrias então a alternativa correta a letra E cloroplastos e mitocôndrias número 7 um pesquisador ao examinar uma amostra de tecido hepático no microscópio eletrônico descreveu a presença de estruturas intracelulares compostas de duas membranas sendo a membrana externa lisa e a interna com invaginações sob a forma de cristas ou túbulos ó cristas ou túbulos no interior ele identificou uma substância escura denominada matriz muito rica em proteínas as estruturas descritas correspondem a mitocôndria tá gente? alternativa correta letra D de dado número 8 os centrílos são organelas celulares relacionadas com estava na alternativa estava numa questão anterior aqui agora formação de cílios e flagelos letra D de dado vamos mudar aqui de página número 9 assinale a figura a seguir que esquematiza o processo de endocitose colocar algo para dentro ocorrido nos linfócitos no processo a formação da vesícula endocítica ocorre a interiorização dessa vesícula pela ação de proteínas filamentosas presente no citoplasma que ocorrem a formação de pseudópodes no interior da célula representado por dois chama-se essa rede de proteínas D letra D citoesqueleto tá? agora vamos lá para o mergulhando fundo temos quatro questõezinhas aí no mergulhando fundo número 1 a mudança na cor da pele de algumas espécies de peixes deve-se ao deslocamento ao longo dos microtúbulos de grânulos de pigmentos que podem agregar-se no centro da célula ou dispersar-se pelo citoplasma letra A o que são microtúbulos? qual sua composição química? vamos microtúbulos são filamentos tubulares formado pelas proteínas tubulares tubulina pela proteína tubulina tubulina perdão letra B apresente outro exemplo de função desempenhada pelos microtúbulos então vamos lá gente outro exemplo formação de cílios e flagelos que são estruturas de locomoção celular em meio aquoso tá? então também tem também forma cílios e flagelos número 2 um pesquisador preparou um fragmento de caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica também preparou o fragmento de pele de rato com a mesma finalidade infelizmente após algum descuido algum descuido as amostras foram misturadas ou seja célula vegetal e célula animal que estruturas celulares permitem a separação das amostras se reconhecidas? então que estruturas a gente pode achar de diferente numa célula eucarionte animal e numa célula eucarionte vegetal? olha só primeiro a célula vegetal ela possui parede celular e cloroplastos parede celular e cloroplastos né? o que a célula animal não tem e em contrapartida as células da epiderme do rato por terem origem animal não vão apresentar o cloroplastos e a parede celular então vai ser muito fácil de diferenciar as duas células quando vistas ao microscópio pela ausência dessas duas estruturas aí celulares que as células eucarionte vegetais possuem número 3 responda as questões de acordo com o texto a seguir companheira viajante suavemente revelada bem no interior de nossas células uma clandestina e estranha alma existe silenciosamente ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica mantendo entropia em apuros em ciclos variáveis noturnos e diurnos contudo raramente ela nos acende apenas de sua fornalha consumi-la sua origem microbiana supomos julga-se adaptada adaptada às células eucariontes considerando-se como escrava uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução ele está falando aqui o texto né ele está comentando sobre a teoria da endossidiose tá porque o que acontece a gente tem duas organelas a mitocôndria e os cloroplastos tá a gente tem duas organelas que elas têm material que elas têm DNA próprio são as únicas organelas que a gente tem dentro da célula tirando o núcleo né que possui DNA próprio uma mitocôndria e um e um cloroplasto eles não necessitam das ordens né das ordens do núcleo eles não necessitam eles podem se dividir sozinhos em dois então acredita-se a teoria da endossidiose ela diz da simbiose ela diz que elas eram estruturas que viviam sozinhas né primitivas né que não estavam dentro da célula e foram fagocitadas pra dentro da célula e acabaram ali vivendo da seguinte forma a célula percebeu que as mitocôndrias elas eram excelentes produtoras de energia então a célula começou a fornecer as substâncias necessárias pra que a mitocôndria fizesse a respiração celular né fornecesse a energia e automaticamente as mitocôndrias elas começaram a ficar protegidas dentro da célula né então acredita-se que por a mesma coisa aconteceram com os cloroplastos acredita-se que essas duas organelas por terem material genético próprio acredita-se que foi isso que aconteceu com elas elas foram engolidas pela célula e quando a célula percebeu que elas iam ter uma determinada função dentro delas né que elas iam por isso que ele fala pobre escrava elas acabaram ficando assim se reproduzindo já com essas estruturas isso é uma teoria qual a panela celular o texto descreve de modo poético ele tá falando da mitocôndria tá gente uma vez que a hipótese mais aceita pra sua origem é a hipótese simbiogênica então a teoria da endocimbiose né essa hipótese propõe que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos derivam de células procariontes que foram fagocitadas incorporadas por células eucariontes lá no passado B qual atividade metabólica se refere ao trecho nossa fogosa cozinheira metabólica qual é a função da mitocôndria mesmo? a mitocôndria faz respiração celular certo? e é sobre isso que tá querendo dizer aqui a frase nossa fogosa cozinheira metabólica tá? tá se referindo ao metabolismo da respiração celular número 4 e última questão aí pra gente fechar o vídeo de hoje a célula esquematizada ao lado apresenta uma série de peculiaridades que caracterizam a função principal considerando a distribuição e o arranjo de suas organelas qual seria a sua função? aponte três características constantes do esquema que poderiam justificar a sua resposta então aí na célula eu tenho vesículas tenho complexos de gol, de mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático e abaixo eu tenho tecido conjuntivo função armazenamento e secreção de substâncias pois apresenta o retículo endoplasmático granuloso para a síntese proteica e complexos de gol de bem desenvolvido além de muitas mitocôndrias responsáveis pelo fornecimento de energia para o trabalho celular vai galerinha então é isso aí esse foi o nosso vídeo dessa semana não deixem de assistir também o vídeo do Dudu que ele está falando desse capítulo nas próximas semanas a gente vai continuar com as nossas revisõezinhas vamos lá suplementar um pouco fazer as correções como eu falei para vocês não vou querer ver nenhum livro em branco já que eu estou tendo aqui gravações de vídeos todos as nossas correções para a gente revisar o conteúdo e é isso aí é isso aí nosso vídeo ó quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade doido para a gente voltar logo às nossas aulas presenciais e se cuidem fiquem com Deus grande beijo assistam aí nossas lives tá com muito amor e carinho ó beijo galera até mais tá com muito amor e carinho e aí ó